O Jagunço, o Jagunço no fundo, o Jagunço ele é um bosta, ele é um prego O Jagunço não é o Marcola, o Jagunço não é o Canônico, o Jagunço não é um GG do Mangue, o André do Rap O Jagunço não é um ladrãozão, o Jagunço é um belo dum otário, um belo dum loque Esse eu posso xingar de loque né, não cidadão, o Jagunço é loque Um belo dum loque que veio fugido da Bahia e veio pra cá, se escondeu numa favela Ele veio de lá fugido com uma bronca de tráfico de drogas, não tinha bronca de homicídio E veio pra cá e aí aqui pra se auto afirmar ele zerou um cara e brigou na favela Deram um cargo pra esse otário e ele começou a matar Matou um, matou dois, ganhou nome no crime de matador Mas um bosta, por quê? Porque a facção, na facção quem sai pra uma missão de executar alguém, de dar tiro a alguém Ou é um lagartuzão que tá devendo, que tá com uma dívida de droga fodida E ele vai ter que dar a cara dele lá pra sair na missão ver se matam ou não matam polícia Entendeu? Ou é alguém que quer se auto afirmar, alguém que tem uma missão Então eu tô cansado de ver Eu fiz grampo a minha vida inteira A facção mandar salve pro ladrão fazer alguém aqui E o ladrão se jogar de medo de matar quem tem que matar Entendeu? Então assim, o Jagunsa é um puta, um milionário não Ele era um trouxa que fez o nome por matar E disso ele fez uma plataforma E ele começou a dominar o quê? Duas, três favelas Você é da Leste, você conhece aqui Então aqui na região aqui do Parque do Carmo Ali perto do Savoy, perto do Elba, o Itava Seccional Ele começou a dominar algumas favelas E começou a roubar aqueles dutos de combustível, de gasolina E além disso ele tomava barraco Então como ele ganhou fama de matador Ele começou a ganhar dinheiro tomando barraco dos outros, de quem saía Tomando na mão grande Furtando nafta, que é aquele furto de combustível E começou a pilotar o tribunal do crime aqui do Itava Seccional Pilotar, julgar e decidir Cara, o cara foi crescendo e foi botando terror Até que, ó, pra eu falar a real Aqui é papo de polícia, né? Até que eu vou provar que ele é tão trouxa Que colocaram o nome dele no papel Como encarregado de matar o delegado geral Depois que houve a transferência dos líderes Do presídio de Wenceslau II Para os presídios federais Aí veio um salve do PCC Para matar o delegado geral Quem que tava no nome pra matar o delegado geral? Nome do Jagunço Por quê? Porque ele é um trouxa, porra Porque se ele fosse o André do Rap Ninguém passa uma missão de matar o delegado geral Pro André do Rap Ninguém da cúpula que tá no tráfico internacional Que tá no topo da sintonia Vai se arriscar Você, a cúpula da facção Bota pro risco os mão de obra É um mão de obra loco e trouxa Só que assim Ele é loco e trouxa e mão de obra Pro alta cúpula da polícia Nas duas, três favelas que ele manda Ele é o demônio A gente sabe disso Então, pra alta cúpula do PCC ele é um bosta Pra alta cúpula da polícia ele é um bosta Mas pras favelas e as comunidades que ele domina e reprime E ali onde ele executa aqueles casinhos da favela Ali ele é o bichão Então o Jagunço ele é o bichão dentro de um pequeno pedaço da zona leste E matou muita gente Sim, tem cinco inquéritos que ele tá respondendo já de homicídio Mas em níveis de crime organizado Em níveis de facção de PCC Ele é um loco Então se alguém acha que eu me achei porque eu prendi o Jagunço Eu sei que eu tô prendendo um trouxa Do mesmo jeito que eu já meti um RDD Um RDD, no Daniel Vinícius Canônico No judeu, no cego Que é o segundo homem do PCC até hoje Entendeu? Eu sei o que é ladrãozão Eu sei o que é um cara O potencial de um ladrão E eu sei o que é um bostinha Que acaba virando um ladrãozão Dentro de um microcosmo De um pequeno mundo E esse é o Jagunço Um trouxa que mandava naquelas favelas Só que ali, velho O jeito que ele começou a mandar Começou a gerar um terrorismo muito forte E, cara, um policial meu falou Doutor, a gente tem que pegar esse Jagunço O pessoal tá enchendo o saco Enchendo o saco Aí juntou o Jagunço com a carta E eu nem queria fazer a ocorrência, ô Snyder Eu falei, eu tenho tanta coisa Depois o Cato, filha da puta É muita coisa Não, doutor, tem que Aí eu peguei e falei Tá bom Aí um dia foram e me falaram Vamos buscar ele Eu fui buscar ele numa favela O Datena entrou ao vivo Tomei o primeiro perdido dele Sabe essa história, né? Tomei aquele primeiro perdido Aí eu fiquei puto Aí o cara me enfiou a bola No meio das minhas pernas ao vivo Aí ele arrumou o inimigo Aí eu peguei e fui pra técnica Já fui pro monitoramento Que eu não vou investir Falar de técnica de investigação Mas já deu um trabalho Localizamos ele a segunda vez Eu tava no fórum da Barra Funda Meus polícias cercando a casa dele Achamos, tamo aqui numa outra casa Eu falei, não prende Eu tô voltando Espera, espera, espera O Jagun saiu com a mulher E com a enteada Com a mulher grávida E com a enteada de carro Dali E os meus polícias não Eu não sei Os meus polícias tem problema com o portão Eles não gostam de prender as pessoas saindo Eles gostam de seguir prendendo no meio da rua E aí ao invés deles grudarem o cara saindo Eles não quiseram grudar por causa da criança E da mulher grávida Foram pegar um melhor local E começaram a seguir ele na Naricanduva Quando enquadra E no Naricanduva Ele meteu o carro no meio da Naricanduva Pra cima dos meus polícias Começou a perseguição Fugiu, largou a mulher Largou a criança E fugiu nas valetas Aí foi a segunda fuga Aí eu fiquei louco, velho Aí eu fiquei louco Eu falei, não, velho O xerife aqui é nós Aí eu fiquei na bota dele Mais quatro, cinco meses Quatro, cinco meses Aí localizou de novo Aí quando localizou a última vez É a vez do vídeo Porque eu tô em outro trampo naquela hora Quando chega a informação Aquela é uma verdade absoluta Cara, tu vê que tem até um debate no vídeo Os caras queriam grudar na hora Já invadiam Por isso eu já queria que ele reagisse Pá, pum Eu falei, não Não Aí tá tudo no vídeo Falei, não, espera Nem que eu tenha que mobilizar cem caras Eu não vou perder o cara três vezes E a operação E a operação foi aquela mega operação Pra prender o bosta do Jagunso Porque é um bosta Não porque ele era o mais procurado do mundo Ele não é o líder Mas porque ele é um cara Com uma série de homicídios E porque não dava pra errar mais Porque ia desmoralizar a instituição policial Então por isso que é aquela mega operação Entendeu? E... E aí a gente vai Prende ele Eu grudo ele Tá lá no vídeo Eu falo, quem que é você? É o Jagunso Todas as emissoras estavam ali, né? Um monte de gente interrogou ele e tudo E eu desafio, sabe? Eu deixo aqui um corte assim, ó Pra todos aqueles Os jornais aí As redes de TV aberta Que colocaram que o Jagunso era falso Tudo coisa paga do calça, né? O calça é terrível Ainda bem que ele foi embora O Rodrigo Garcia aí Não vou entrar em questões políticas, né? Mas... Naquela guerra Como eu fiquei muito popular Eles ficaram com medo De eu virar um super candidato político E roubar, né? E tirar o poder deles Então vamos moer o da cunha moralmente, né? E começaram a tentar denigrir a minha imagem Tudo quanto a gente também não liga Eu tô cagando Mas cagando sangue, tá? Eu cago mesmo O negocio é que eu não durmo Que eu choro Que eu sopro Eu quero que todo mundo se foda Eu tô cagando A minha cara, a minha caminhada Quem faz sou eu E aí... Quando... Quando começaram os ataques Eu fiquei quieto na minha até hoje Às vezes o Thiago O pessoal Pô, melhor não falar do Jagunso Meu, fala do Jagunso quantas vezes quiser Sabe por quê? Você quer tirar a prova do Jagunso? Eu desafio qualquer um dos repórteres Todos os repórteres que falaram Que o Jagunso é fake Estão convidados pra o dia que quiserem Irem comigo até a favela do Savoy E sem eu abrir minha boca Perguntarem pra população Pra aquela população oprimida ali Barraco por barraco Quem era naquela favela O cara chamado Jagunso Quem era a Boni E o Karatê Que eu não peguei Porque era o Jagunso, a Boni e o Karatê Os três numa favelinha de bosta E o Karatê Ele era a sintonia de outros estados e países do PCC Eu tava na bota dele Porque ele tava com uma relação com o cadastro dos membros do PCC Na Suíça, na Noruega Na França Na Espanha Miami Que mais que tinha? Ilhas Canárias O PCC não tá mais só na Bolívia No Paraguai Na esquina O PCC tá na Europa Tem PCC dentro na Suíça, filhão E eu queria o cara Porque o cara tava com um pendrive Que tinha o nome de quem era O trampo que eu tava ali Não era pra pegar a porra do Jagunso O Jagunso foi um acidente O trampo Era pra eu pegar esses nomes Mandar pra Interpol Pra ir buscar os caras fora do país Mas a gente vai falar isso aí, né? Entendeu? Eu lá Eu fazendo a polícia do jeito que eu tenho que fazer E as porra dos políticos Preocupado comigo Se eu ia virar candidato ou não Querendo denigrir minha imagem Porque eu fiquei famoso no YouTube Sabe? Tudo que aconteceu aí Que sei o que lá Que dá cunha, que dá cunha vilão Eu fico Nossa Eu tenho uma desabafada hoje Eu acho engraçado Pode desabafar, mano Fica tranquilo Cara, eu acho engraçado Sabe, cara? Eu acho engraçado Qual que foi o meu crime? Aí, agora Eu vou meter a boca Porra O Arthur Tranquilo O Arthur Duval foi lá Falou O Arthur errou Falou coisas erradas Tal Não sei o que lá Tá sendo cancelado O O O Monarque foi lá Falou coisas erradas Tal Foi cancelado O Gabriel Monteiro Ao que tudo indica Teve algumas atitudes Um pouco Fora Pesadas aí Estão correndo atrás dele E tal Não sei o que lá Aí eu fico vendo E qual que E eu Qual que foi a atitude Que eu fiz Não sei o que foi a atitude Não sei o que foi a atitude